Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu disse, oi, fica à vontade Eu é que disse oi, mas ela não ouviu E foi assim que eu vi que a vida colocou ela pra mim Ali naquela terça-feira de dezembro Por isso eu sei de cada luz, de cada cor de cor Pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro A festa foi muito animada Oito ou nove gatos pingados no salão Eu adorei a feijoada Era presunto enrolado no melão E foi assim que eu vi que a vida colocou ela pra mim Ali naquela terça-feira de dezembro Por isso eu sei de cada luz, de cada cor de cor Pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro Ela me achou muito engraçado Ele falou, falou e eu fingi que ri A busa dela tava do lado errado Ele adorou o jeito que eu me vesti E foi assim que eu vi que a vida colocou ela pra mim Ali naquela terça-feira de dezembro Isso eu sei de cada luz, de cada cor de cor Pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro